Com jogos contra três concorrentes diretos do Flamengo, o que explica essa sequência no seu coração? Não, insatisfeitos, não alcançamos nossos objetivos, procuramos, tentamos, mas de alguma forma nós falhamos. Então, é falar pouco, trabalhar muito nesse momento para superar e voltar a vencer. Uma experiência que você tem, não foi só o seu caso hoje, muitos jogadores perderam pênaltis neste campeonato brasileiro. Até a rodada passada, pelo menos em números arredondados, cerca de um terço das cobranças desperdiçadas. O que explica? O que pode explicar isso? É, na verdade, existe também a capacidade dos goleiros, né? No caso aí, foi uma defesa, acabei acertando o alvo onde eu queria e ele também acertou e fez uma grande defesa. Então, penalidade é assim e nós estamos sujeitos. Obviamente, eu queria ter feito, mas infelizmente não foi possível. Como reagir a esse grito fora Zé Ricardo? Não, nós estamos juntos, ganhamos juntos, perdemos juntos e temos total confiança nele. Obrigado, Diego. Vamos ver aqui rapidinho.